Solicito às deputadas que façam registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposição sujeita a apreciação do plenário. Vem à mesa o requerimento da deputada Ione Pinheiro para que seja retirado de pauta o PL 76-2023. Em votação o requerimento, as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado o requerimento. Não dá um minuto de paz para o Noralho. Não dá um minuto de paz para o Noralho. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.743-2022, turno único, que declara utilidade pública, associação, castração, no sede do município de Papagaios, autor do deputado Inácio Franco. Relator da matéria Noraldino Júnior. Opina pela aprovação. Em votação, em discussão, projeto. Não há oradores inscritos, encerra a discussão. Em votação, projeto de lei. Pelo processo nominal. Como vota a deputada Ione Pinheiro. Pela aprovação, presidente. Como vota a deputada Bela Gonçalves. Pela aprovação da castração dos Papagaios. Aprovado o projeto. Aí eu posso ler todos e votar tudo no final. Requerimento 508-2023, turno único. Mas aí eu preciso ler esses trenzinhos todos, nada. Requer que seja formulado o voto de congratulações ao Centro de Referência e Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, recebido o prêmio Hugo Werneck, categoria Educação Ambiental. Antônio Carlos Arantes. Requerimento 892-2023, turno único. Da Comissão Extraordinária, acompanhamento de Mariana. Requer que seja encaminhado o presidente da SAMAC, diretor da Vale, pedindo informações sobre o relatório de impacto ambiental. Requerimento 1210-2023, turno único. Comissão de Administração Pública. Requer que seja encaminhado ao Instituto Mineiro das Águas. Pedir de providências para a realização de estudos sobre a qualidade da água em torno da Fazenda São Francisco, município de Grão-Mongol. Requerimento 1212-2023, turno único. Requer que seja encaminhado ao Instituto Mineiro das Águas. Pedir de providências para a realização periódica de estudos detalhados na qualidade da água dos moradores do bairro Pires, município de Congonhas. Requerimento 1213, turno único. Requer que seja encaminhado à Fundação Estadual do Meio Ambiente FEAM. Pedir de providências para a realização de estudos sobre a qualidade do ar, Fazenda São Francisco, município de Grão-Mongol. Requerimento 1214, turno único. Requer que seja encaminhado à CSN e a Minério Mais Mineração, ambas no município de Congonhas. Pedir de providências para que seja prevenida a reincidência de acidentes na adutora que abastece os bairros do bairro Pires. Requerimento 1259, turno único. Requer que seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Juatuba. Pedir de informações a cerca de pretensão de doar uma área de 325 mil metros quadrados. Requerimento 1541, turno único. Deputado João Vítio Xavier. Requer que seja encaminhado ao coordenador do Distrito de Meteorologia de Belo Horizonte, Instituto Nacional de Meteorologia. Pedir de informações sobre os cinco maiores precipitações em milímetros por hora e milímetros registrados no município de Belo Horizonte. Pedir de providências para que os animais do Cario Municipal tenham respeitado os direitos assegurados pelas leis que protegem, garantindo, sobretudo, seu bem-estar. Requerimento 1572, 2023, turno único. Requer que seja encaminhado ao IEF. Pedir de providências para a realização de vistoria imediata suspensão das obras de construção da estrada que liga à rodovia MG10, às comunidades Floriano, município de Serro. Requerimento 1574, turno único. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Fundação Estadual do Meio Ambiente. Secretaria de Meio Ambiente do Serro. Pedir de providências para realizar e monitoramento de qualidade de ar nas proximidades da estrada em construção que liga à MG10, à comunidade Floriano e Serro. Requerimento 1616, 2023, deputada Ana Paula Siqueira. Requer que seja formulada uma manifestação de apoio à Marina Silva por sua atuação como ministra do Meio Ambiente na mudança climática e como idealizadora e fundadora da liderança em destaque no Partido Rede Sustentabilidade. São esses os requerimentos. Votação cada um por sua vez. Os deputados e deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Obrigado. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação por oposição da comissão. Tem que ler isso tudo aqui, né? Requerimento de comissão 719, 2023, deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve, requer nos termos do artigo 103, regimento e teste, seja encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente em Injectionha, pedido de providência para o envio de documentação relativa ao processo administrativo 3433, 2022, empreendimento Vale. Requerimento de comissão 1979, deputada Macaé Evaristo, a deputada que subscreve no termo do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública debater a situação de abandono da área de preservação ambiental recanto das nascentes, localizada no bairro Betânia, município de Belo Horizonte. Requerimento 2019, 2023, deputada Leninha, deputada que subscreve nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública debater a denúncia de ação da empresa Vale, que pretende usar a mina do Correio de Feijão para dar destino final ao rejeito, lama tóxica do rompimento B1, B4, B4A. Requerimento de comissão 2090, 2023, deputada Lohana, deputada, subscreve nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, Requer pedidos e informações sobre quais medidas e políticas estão sendo implementadas pelo Executivo Municipal em Divinópolis. Requerimento 2.185, 2023, deputado Noraldino Júnior, deputado, subscreve no termo do artigo 100 do Regimento Interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedindo informações sobre estatísticas relacionadas ao número de cães e gatos abandonados em Minas Gerais. Requerimento 2.232, deputado Gustavo Santana, deputado, subscreve no termo do artigo 103, seja encaminhado ao IEF em Belo Horizonte, pedido de providência para que proceda a revisão de plano de manejo do Parque Estadual do Rolamoça, em especial a readequação da zona de amortecimento em área urbana. Requerimento 2.233, das deputadas Bela Gonçalves, deputado Ione Pinheiro, que sejam encaminhados, as deputadas subscreve no termo do artigo 100 do Regimento Interno, seja encaminhado ao diretor do Instituto Mineiro das Águas, pedido de informações substanciando, em relatório pulviométrico, em análise ocorrência de chuvas, próximo à região da Mina de Fernandinho. Requerimento 2.235, deputada Bela Gonçalves, Beatriz Serqueira, Ana Paula Siqueira, as deputadas subscreve no termo do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a criação do Parque Nacional da Serra do Curral. Requerimento de comissão 2.236, 2023, deputada Ione Pinheiro e Bela Gonçalves, as deputadas que subscrevem, requer que seja encaminhada ao presidente da Siderúrgica Nacional, pedido de informações sobre índice pulviométrico, Mina de Fernandinho, em período de outubro de 22 até a presente data. Requerimento de comissão 2.421, 2023, deputada Ione Pinheiro, deputada que subscreve nos termos do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater, em conjunto com a Comissão de Assuntos Municipais, referente ao requerimento 655.2023, que é sobre o Rodoanel. Em votação, cada um por sua vez, em votação os requerimentos, os deputados e deputadas que aprovam, permanentes como se encontram, aprovados os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto